A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45 Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus seio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo Até hoje é assim Pecadores, machucados, frustrados, até gente doida Surdos, mudos, cegos, coxos, aleijados Você e eu Nós todos acorremos a Jesus Nós todos queremos que ele nos toque Mesmo não sendo leprosos O toque da sua mão, da sua presença Faz com que nós nos sintamos outra vez Reintegrados, livres Participantes da vida da sociedade e da vida da igreja Viver a palavra hoje é reconhecer a quantidade de pessoas que buscam a Jesus Não necessariamente acontecerão milagres extraordinários Absolutamente certo Sempre acontecerá o milagre da mudança profunda da vida das pessoas Ninguém passa em vão perto de nosso Senhor Jesus Cristo A mudança profunda lá dentro do coração Certissimamente acontecerá e sempre acontecerá Queremos viver essa palavra Abrindo os nossos olhos Abrindo os braços Reconhecendo a beleza das pessoas que acorrem a nosso Senhor Jesus Cristo E queremos ser instrumentos dele Para tocar em muitas e muitas situações Que precisam experimentar a grandeza do seu amor É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a grandeza do seu amor